Música Vamos já iniciar agora a live que você esperava Fiquem ligados na TV Canal 1000 Música Bom pessoal, mais uma vez aqui, só para lembrar Estamos no Portal das Estrelas da TV Canal 1000 Portal das Estrelas, aqui as estrelas brilham mais E você é a estrela deste canal Música Só duas peças Atenção, atenção Grupo, abraça aí Está revitalizando a música legal de Baiana Parabéns Alexandre Hemoy Eu estou aqui com o Alexandre da banda Abraça aí, é um grupo de pagode Abraça aí E eu estou vendo o seguinte Quando foi criada essa banda Aqui em Salvador A banda já tem um certo tempo tocando E essa ideia do nome da banda Fugiu mais com uma homenagem E dessa homenagem nasceu o abraça O abraçar, né Que a gente passou um período onde todo mundo estava distante um do outro Música E aí veio o abraça aí Então nada melhor do que a gente abraçar, a causa abraçar Essa nova ideia, né Está na hora de a gente abraçar E aí vamos tocar, vamos fazer acontecer Natal, Lápezão Música 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 Deixo você aqui Para aliviar Os seus sofrimentos É o amor da fé Do princípio ao fim De todos os seus sofrimentos E ainda na fé E ainda se vier Noites da azuleira Se a cruz pesada for Isso estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar A gente quer sorrindo E ainda se vier Noites da azuleira Se a cruz pesada for Isso estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas a gente quer sorrindo Se a cruz sorria pra vir A cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Se isso é bom É mais um padrinho Com a cação de um ar em outro mar A mulher é nada E ainda tem a ser Mais um padrinho Em um padrinho E um padrinho A cabeça branca é um padrinho O modelo que precisa E ainda tem a ser E um padrinho À nossa região É mais um padrinho Com essa marcação ele usa a internet, o grande alonha é o cidadão de bem Com a marcação ele sai pra relaxar, no fim de semana ele pega a roupinha Primeiramente o chão vem ao tomar, a mulher anda com o rádio Pique de metal, mandando fã na sua rede social Cheiro de pôde e de patrô é pedrazona, quem é piloto pensa que ela é a dona O dono do samba, a cabeça é pancada, o da marcação, a cabeça é pancada O fio bobinho na roda da céu, junto com as amigas o coroa nunca aparece O doutor da lancha, a cabeça é pancada, o da marcação, a cabeça é pancada O fio bobinho na roda da céu, junto com as amigas o coroa nunca aparece Vocês acham que não ia cantar isso pra você não é? Eu vim te conhecer, eu vim te conhecer Em paz a o tá no ar, pra gente aprender, pra gente aprender A boca é salvação Eu vim te conhecer Eu vim te conhecer e viver Não basta trabalhar e ser Pra gente aprender Pra gente aprender no meu pai O meu pai sou um pasarelo Que fez o meu fiado O meu pai sou um pasarelo Sem o teu carinho Sem o teu amor O meu pai sou um pasarelo Que fez o meu fiado Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Onde viagem passei barreira Onde viagem passei barreira A vida é o meu sanfoneiro Sou eu malzinho de zaninha Daí na leve do cheiro Não roda os rossos a ria Passei pela fichabeia Coréia viveu uma carreira Que até hoje tu ria Não faz Não faz como um pasarelo Que fez o meu fiado Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor O meu pai sou um pasarelo Que fez o meu fiado Que fez o meu fiado Que fez o meu fiado Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Mas eu fiquei sozinho Sem o teu carinho Sem o teu amor Subi na rampa do mercado Que sem minha direção Vou ser chamada na igreja Da concessão de carroçandei Aí de carroçandei Com o mar Aí de carroçandei Com o mar Aí de carroçandei Aí de carroçandei Com o mar Aí de carroçandei Com o mar Com o meu 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 Com o mar Então a praia E eu venha O senhor Samba aí E eu venha Samba aí E 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 o Pois E aí Eu Sir E aí Eu sou aqui de lá, eu sou aqui pra chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão do caril Alguém me avisou pra pisar nesse chão do caril E foram assim, foram me chamar Eu sou aqui de lá, eu sou aqui pra chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, vim de mim Você vim de lá, vim de mim Alguém me avisou que não existe nada pra mim Eu sempre fui obediente, mas não posso resistir Foi uma roda de som aqui, quando eu me engano pra me distrair Foi uma roda, vim de mim na noite pra me distrair Eu disse, eu vou 신� conhecê Eu vim de lá, vim de lá, vim de lá E também te vou Jews Eu vou Jews Eu disse, veio a cabaca O89 Música 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 Música